E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu traço aqui galera, mais um vídeo de calma, e mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Robrócolis mano, e hoje galera, nós estamos aqui mano, para mais um vídeo, só que um pouco diferente mano. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui galera, os 5 melhores jogos do Roblox, minha opinião, beleza? Então mano, já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e enviar esse vídeo pelo menos pra um amigo seu. Esse é o desafio que você tem que cumprir hoje mano, então cumpre aí velho que você vai ganhar um cookie, tranquilo? Então galera, vamos que vamos pro vídeo, velho, mostrar os 5 melhores jogos do Roblox, então vamos que vamos, vai! Lembrando galera que vai ser do 1 ao 5, só mano que eles não vão estar em ordem, tranquilo? Eu vou se separar só do 1 ao 5 pra ficar mais fácil de entender. Então em primeiro lugar, eu coloquei o Murder Mr. 2 mano, é um jogo que já é antigo aí no Roblox, só mano que mano, é um jogo muito bom pra você jogar com seus amigos, também jogar sozinho mano. O jogo aí basicamente tem 3 níveis mano, você pode ser inocente, assassino ou xerife. O xerife tem que caçar o assassino, os inocentes tem que se esconder do assassino, o assassino tem que matar todo mundo mano. E o bom desse jogo é que tem vários lugares secretos que você pode se esconder mano, pra dibrar o assassino velho. E é bem tenso esse jogo, tá ligado velho? Esse jogo aqui é muito tenso mano, é meio desesperador até às vezes, porque você tem que correr do assassino. Olha aí o xerifão mano, o xerifão da massa tá comigo, vou sair daqui mano, eu quero correr. Então mano, é basicamente isso mano, é um jogo muito top mesmo mano, eu recomendo. Você pode comprar caixinha que te dá faca mano, também as caixinhas podem te dar arminha pra você ser xerife mano. O único problema desse jogo mano, que às vezes os caras colocam um preço absurdo pro faca, sei lá, da Páscoa mano. Por exemplo, como teve agora galera, eita, achei o assassino galera, que que é isso? Tá, vamos que vamos embora velho, vamos que vamos, rapidão, rapidão. Então mano, é basicamente isso galera, a gente tem que ficar fugindo do assassino velho. E se a gente for em modos, a gente também tem vários modos de jogo mano. Somente primeira pessoa, personagens assados, sem rádio, jogar apenas com outros jogadores. A gente também tem o casual mano, que é a aplicação e redução, seu próprio personagem, rádio permitido, animais de esfriação e briqueiro, que é o que a gente tá jogando, e o assassino beta, que todo mundo tem faca mano, é basicamente isso galera, todo mundo tem faca velho. E tirando outras qualidades, ou seja mano, é um dos melhores jogos que tem aí no Roblox, e eu recomendo bastante pra vocês, tranquilo? Então, a gente vai pro segundo da lista, vai! Ganhamos time, que isso, bora? Bom galera, aproveita e já comenta aí seu jogo favorito no Roblox, que ele pode aparecer aqui na parte 2 desse vídeo, tranquilo? Então vamos que vamos galera, porque o segundo que eu coloquei na lista, foi o Arsenal mano, um dos melhores jogos de tiros aí que tem no Roblox, mano. Você pode colocar skin mano, você pode colocar um monte de coisa, você pode personalizar seu efeito de morte, etc mano. E tem muita coisa da hora mano, a loja também é muito top mesmo mano, tem muita skin massa nessa loja velho. Então mano, e também o jogo mano, é muito bom galera, é como se fosse um todo mundo contra todo mundo mano, e é um dos melhores jogos de tiro que tem mano galera. Serão velho, é um dos melhores jogos que tem no Roblox velho, e vale muito a pena vocês jogarem mano. É um jogo bom, não tem muito hack, vou te mandar real mano. Eu quase nunca enfrento hack, diferente do seu companheiro ConteBlox, eu ia colocar ConteBlox nessa lista, mas devido a grande quantidade de hacks, é melhor evitar colocar aqui pra vocês não passarem vergonha não né mano. Pra vocês não passarem aí vão jogando mano, então é melhor esperar o novo ConteBlox sair. Mas o Arsenal mano, é um dos melhores jogos de tiro que tem velho, não é muito difícil tá ligado, o Arsenal, ele até que é bem bacana pra pessoas novas tá ligado, ele não é muito complicado como outros jogos mano, que você tem uma certa dificuldade até você aprender mesmo. Não mano, ele é um jogo fácil até, que você consegue matar bastante gente tá ligado, é um dos melhores jogos do Roblox que tem de tiro tá ligado velho. É um dos melhores jogos que tem de tiro, e é por isso que ele tá nessa lista tá ligado mano, então bora que bora, vai lá do próximo tranquilo, então bora que bora, vai! Galera, eu tava pensando mesmo em colocar um jogo de parkour mano, e daí eu pensei mano, um jogo bom brasileiro que tem que estar aqui mano, é o Corridor of Hell galera. O Corridor of Hell é um jogo desenvolvido por brasileiros mano, bastante jogo brasileiro surgiu de parkour mano, graças ao Corridor velho, isso é muito bom mano. Então, por isso que eu tô colocando o Corridor nessa lista, e também mano, porque o Corridor é muito bom mesmo galera, é um ótimo jogo velho. Ele não é tão difícil como outros jogos de parkour velho, não é impossível, ele vai te dar um certo trabalho mano, mas é muito bom jogar o Corridor galera. É um jogo muito viciante mesmo mano, vocês vão curtir mesmo mano, vocês vão curtir bastante velho. Eu tenho certeza que quem jogar Corridor como jogo seu de parkour velho, não vai se arrepender, tranquilo mano. E já aproveita mano, e comenta aí velho, o que você sabia que o Corridor of Hell mano, era brasileiro? Se você sabia, comenta aí embaixo mano, aproveita, e mais uma vez eu vou avisar, comenta aí seu jogo favorito de Roblox, aí embaixo, que talvez ele apareça na parte 2, tranquilo mano. Então, eu espero muito que vocês gostem do Corridor of Hell mano, é muito bacana mesmo, e a gente também tem as famosas molinhas nesse jogo né mano. Quem quiser ser um Zé Molinha aí, igual o Rogerão tá fazendo mano, não tem como você comprar com Roblox, só manda aqui mano. O jogo é bom, com molinha, sem molinha mano, é um jogo brasileiro, vale a pena apoiar mano. É um, diga-se de passagem, não sei, é mano, é mano, talvez hein, talvez hoje seja o principal concorrente do Torre of Hell mano. Então, é isso aí galera, então, vamos pro próximo jogo da lista, vai. Galera, esse jogo não podia faltar na lista, vocês tão pensando que eu tô jogando FNF? Não mano, FNF, só manda aqui no Roblox mano, ele tá no Roblox mano. É basicamente tudo no Roblox, velho, é um dos melhores que tem galera, é um jogo muito top. No Roblox surgiu bastante depois do lançamento dele e mano, galera, vocês não vão se arrepender mano. É um jogo muito divertido, pra passar o tempo é perfeito mano e vocês vão gostar bastante, tranquilo mano? Recomendo muito vocês jogarem, velho, que que é isso, velho? E o pior que vicia bastante, velho, você fica viciadíssimo nesse jogo mano. Vamos que vamos, velho, eu vou até jogar um tempinho aí pra vocês, só manda aqui velho, vocês não vão se arrepender mano. É um dos jogos que eu mais gostei mano, achei muito original velho, quer dizer, original nem tanto, Só manda aqui, eu fiquei surpreso mano, a forma que eles conseguiram colocar o negócio no Roblox mano. Literalmente, literalmente é o jogo só manda aqui no Roblox, ou seja mano, você fala que não consegue jogar, mas você só joga Roblox, tá aí galera, ó. Aí mano, agora não tem mais como reclamar velho, tá aí o jogo só manda aqui no Roblox. Então, a gente já pode ir pro próximo da lista, então vamos que vamos, vai. Se você chegou até aqui mano, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, enviar pelo menos para um amigo mano, que eu tô de olho que você ainda não cumpriu o desafio velho, eu tô muito de olho mesmo velho. E chegamos no nosso último jogo desse vídeo mano, galera. Estamos aqui no The Mimic, mano, The Mimic, The Mimico ou Mimico, como vocês quiserem chamar mano aí. Mano, é basicamente um jogo de terror aqui no Roblox velho, é um jogo muito top mesmo galera. Um dos melhores jogos de terror do Roblox, eu só nunca trouxe no canal porque é muito confuso mano, é muito, muito confuso mesmo velho. E também porque eu não saberia como proceder, mas galera, é um dos melhores jogos de terror que tem no Roblox velho. Ele não é só terror mano, ele também tem um suspense por trás, tá ligado? É um jogo e tanto galera, é um jogo e tanto, vocês não vão se arrepender, tranquilo velho. E eu vou fazer o seguinte galera, se você tiver vendo esse vídeo velho, provavelmente eu vou abrir uma live jogando esse jogo, tranquilo galera. Pra vocês verem o como ele é top, tranquilo? Então velho, vocês tem que ver como o jogo, mano, o jogo é sensacional, tá ligado velho? É um dos melhores jogos que eu já vi de terror mano, na moral. Eu juro, confia em mim mano, confia em mim. Então galera, esse vídeo vai ficar por aqui mano. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui. Eu, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.